Oi meninas, olha eu aqui gente com vídeo novo tá, que eu tô testando, vocês que ficam perguntando porque minha barriga se some, minha barriga tá chapada né, aí no meu Instagram, gente ajuda de muita coisa, vocês não tem noção, bom eu vou ensinar uma bebidinha pra vocês agora que eu tô utilizando tá, no meu genjum pela manhã gente, isso aqui como vocês sabem é linhaça tá vendo linhaça, gente eu tenho essa garrafinha aqui que eu falei pra vocês que eu levo pra academia cheio de chá né, só que agora eu peguei essa garrafinha, vou encher ela d'água gente, aqui é um litro d'água tá fervendo a água aqui já ó, já botei pra fervejar a água tá bom, peguei três colheres de chia aqui de linhaça ó, de sopa tá vendo, colher cheia mesmo, pegue três colheres, passe no liquidificador, deixe ela bem pozinha, bem pozinha, quando a água estiver fervendo a gente vai colocar dentro da água tá gente vamos lá fazer este serviço gente, isso aqui é pra emagrecer tá bom, é pra tirar as toxinas da barriga tá, ajuda no seu organismo funcionar direitinho, seu intestino direitinho, vai defecar direito tá, você que tem prisão de ventre né, essas coisas, com certeza seu organismo vai trabalhar direito tá, e tipo, é, as pessoas assim que tiver é, é, alguma doença assim, uma doença assim, tipo, coração, essas coisas né, é, eu prefiro assim que procure o Google para pedir mais informações né, porque tipo, eu utilizo isso aqui porque graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de doença pressão alta, é, problema de coração, essas coisas eu não sofro, graças a Deus, diabetes eu não tenho nada disso né, por isso que eu utilizo né, mas se você tem alguma coisa parecida com isso, você procure primeiro lá no Google explicar direitinho, é, os benefícios da linhaça direitinho, pra você poder utilizar a linhaça tá gente, porque a linhaça ela é muito forte tá, muito forte mesmo, e ela emagrece gente, tira as gorduras da barriga, diminui a barriga, diminui a barriga, e você vai tomar ela, todo dia, de manhã, de genjum, uma xícara tá, de genjum, e no total vai ser 4 xícara por dia, no lugar, antes das refeições tá bom, bora lá fazer, bom gente, eu já passei no liquidificador, a minha linhaça que eu vou colocar na minha água tá, a água tá frevendo, olha como é que fica, ela fica bem pisadinha ó, tá vendo, bem pisadinha, e aqui ó, ela tá em grão, tá bom, bom meninas, eu acho que vocês entenderam como é essa bebida né, que nem eu tô falando pra vocês, a água já tá frevendo aqui ó, e eu vou colocar a minha linhaça aqui dentro dessa água, pronto, vocês sabem que a linhaça é uma, é uma semente maravilhosa pra perca de peso né gente aqui ó, como é que fica, tá vendo, aqui é um litro de água tá, 3 colheres de sopa de linhaça 3 colheres de sopa de linhaça gente ó, tá, aí agora eu apago o fogo tá, e vou deixar essa panelinha aqui, vou esquecer dessa panela, quando for pela parte da manhã que eu me acordar, entendeu, eu vou utilizar essa água dentro dessa garrafa, que é um litro, entendeu, essa garrafinha aqui, e vou botar na geladeira, entendeu, mas eu vou deixar isso aqui a noite toda aqui de molho, entendeu, bonitinha aqui de molho, tampadinha, entendeu, e só vou utilizar pela manhã só, entendeu, vou esquecer dessa panela, vou deixar ela aqui, entendeu, e vou utilizar ela só amanhã vou colocar nessa garrafinha, coloco na minha geladeira, tá, coloco na minha geladeira, e pela manhã em jejum eu tomo uma xícarazinha do chá, tá bom, isso é um chá de linhaça muito forte, pra perder peso gente perder peso, perder gordura na barriga, tá bom, tirar toxinas, tirar todo tipo de porcaria da sua barriga e ajuda a emagrecer, entendeu, essa daqui eu sempre compro na semente, porque às vezes eu gosto de usar só semente mas você faz que nem eu fiz, passa no liquidificador, tá bom, que fica bem bonitinho o chá você toma durante 10 dias só, 10 dias só gente, só 10 dias, tá, 10 dias você para, tá bom, 10 dias você para e passa mais ou menos 15 dias e 10 dias você começa de novo, tá, você toma todos os dias em jejum uma colher disso aqui pela manhã, tá, e as outras 3 xícaras você toma antes das refeições antes, antes do almoço, antes da merenda da tarde, antes do jantar, tá bom, é 4 xícaras por dia só, durante 10 dias gente, tá, durante 10 dias para você perder peso e perder gordura e secar essa barriga aí é top, eu garanto, eu estou utilizando já mais ou menos 10 dias e eu estou amando isso aqui, amando mesmo e eu fiz hoje para vocês, porque meu marido vai usar agora, né, que eu dei uma parada agora vai ser ele que vai utilizar isso aqui, que ele está no foco da dieta, tá bom, beijo para vocês espero que vocês gostem, meus amores, é uma bebida super gostosa, não é gostosa, né, mas é bom para perder peso, tá bom beijos